Música Durante dois finais de semana, Casa Branca recebeu inúmeros turistas de diversas localidades do Brasil e do exterior. Ainda dá tempo de conferir. Neste domingo 6 de outubro, o evento vai até as 10 horas da noite aqui na Praça do Rosário. A capital estadual da Jabuticaba provou que o potencial turístico do município está cada vez mais evidente, revelando um governo presente na vida da gente. Afinal, Casa Branca tem pressa. Vim com a minha irmã, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade, para poder ver esta novidade que é este festival. E pela primeira vez estamos vindo à Casa Branca e adoramos o cardápio, sobremesa magnífica, uma delícia. E só temos a dar os parabéns à iniciativa da administração e ter descoberto esta nova vocação que vem a fortalecer o turismo local e regional. Só o fato de a gente ter vindo e do ano que vem estaremos voltando aí numa van, já 25 pessoas. A gente tem um grupo lá que faz degustação de vinho, que gosta de comer alguma coisa diferenciada e nada mais como voltar. Tudo que é bom, água boa, a gente vem tomar novamente. Parabéns a todos. Eu gostei muito do festival. Tchau, Casa Branca! Se você quiser ver se eu quero outra vida, não, não.